Está por aí alguém cuja carta regente seja o Papa? Então venha daí saber qual é que é a sua energia. Esta carta regente é uma carta que está associada ao planeta Mercúrio e tem energia da sabedoria e da inteligência. Também se liga ao Sol e isso confere a estas pessoas uma grande mestria espiritual. Então as pessoas com esta regência possuem o dom da palavra e da escrita, da análise e da prudência. Usam o pensamento para orientar pessoas, ajudando-as a manter o equilíbrio interior e exterior, algo que também procuram permanentemente ao longo da sua vida. Não gostam de julgar e preferem então aconselhar. São pessoas calmas, são pessoas pacíficas, pacientes, bondosas e têm compaixão. Olha que bom! Com a idade estas pessoas podem ser reconhecidas e admiradas pela sociedade, pois dominam a diplomacia e a compreensão e isso dá-lhes grande, grande visibilidade. No amor estas pessoas precisam de casar para se sentirem felizes. Parece que oficializar as relações faz sentido para elas. São honestas e sinceras, são também muito prudentes nas atitudes e nos sentimentos. Gostam da calma e da serenidade nas relações e são diplomatas nas situações de conflito, que até tentam evitar. Não gostam de discussões acesas, muito menos de mentiras. Não gostam de fazer pedidos, mas esperam ser reconhecidas pelos que mais amam. É assim? Digam-nos se é ou não. No dinheiro, os bens materiais, a riqueza e a abundância não são prioridade na vida destas pessoas. No entanto, precisam de harmonia entre o bem-estar material e o bem-estar interior. Não têm muita ambição, mas gostam de ter o necessário. Por isso, ganham na medida em que gastam e vice-versa. Gostam de fazer as coisas ao seu ritmo. Portanto, calmamente. Podem ser bem-sucedidas, quer como empregadas, quer como patrões. Em qualquer atividade. Portanto, tanto faz ser empregados como patrões. Eles vão se dar bem. Tudo o que é honesto, tudo o que é de uma forma sincera, é de facto, ou beneficia estas pessoas e é-lhes muito favorável. Então, elas beneficiam-se sempre que a honestidade estiver presente. Na saúde, as partes mais sensíveis do corpo são os olhos, são também os ouvidos, a coluna vertebral e a pele. Podem ter alergias, enxaquecas, insónias e sonuência com frequência. Portanto, estas são algumas das suas suscetibilidades na saúde. Devem procurar ajuda especializada, caso necessitem, para encontrar cura e equilíbrio. Na espiritualidade, estas pessoas são, de facto, dominadoras do mundo espiritual. Portanto, elas dominam-no com muita sabedoria. São pessoas de fé, que têm algum tipo de religião ou de crença, embora nem sempre gostem de rituais religiosos e de frequentar igrejas ou templos. Envolvem-se, geralmente, em situações de voluntariado ou em instituições humanitárias. Portanto, a regência desta carta é abençoada, portanto, estas pessoas são muito protegidas, têm uma ligação direta com as leis divinas e, se o preconceito, a moral rígida e o conservadorismo radical o atormentarem, deve-se desprender disso. Procurem algo que dê um sentido mais amplo e profundo à vossa vida terrena. Partilhem a vossa bondade e a vossa humanidade. Portanto, esta sim é uma mensagem especial para as pessoas com a regência da carta de Tarou, o Papa. Para a semana vamos voltar, que lá está, e até lá, um abraço carregadinho de boa energia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto